Música Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes, quando me buscardes De todo coração Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes, quando me buscardes De todo coração Buscar-me eis e orareis a mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis e orareis a mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes, quando me buscardes De todo coração Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes, quando me buscardes De todo coração Buscar-me eis e orareis a mim Buscar-me eis e me achareis Buscar-me eis e me achareis Buscar-me eis e me achareis